Música 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 Você não me pega! Ah, é? Música Para, 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 Ju, não precisa me molhar. Eu já sei o que a gente pode fazer para divertir essa piscina. Eu também sei, vai de chuva. Marinha, eu tive uma ideia, vem cá comigo. Marinha, eu tive uma ideia. Vai ficar muito gostoso. Piscina de meleca. Nossa, João, parece que você soltou um pool nessa piscina. Olha só isso, parece uma slime. Parece uma slime antes pronta. Gente, a gente está fazendo caça a esses trecos aqui, slime. Caça a slime. Nossa, Maria, mas parece que esse slime BF não está se diluindo. É verdade. Olha a meleca que eu peguei. Leca, tio. Já sei, a gente pode até andar em cima na piscina. Boa, João. Vamos mexer aqui nem pescar. A gente quer colher. Vai, amor. Não consigo. Ai, meu amor, não sou amigo. Não consigo. Sim. Maria, vamos fazer um desafio? Eu vou pedir para a produção jogar vários brinquedinhos aqui e a gente vai ter que procurar eles. Bora, Maria? Boa, João. Mas tem que ser com os olhos vendados em um minuto só. Agora a produção vai jogar todos os brinquedos aqui e a gente vai procurar com a venda. Então vai lá, pessoal. 3, 2, 1, vai. Achei um. Não, achei nem um. Você gostou? Um. Dois. Achei um. 3. Achei vários. Achei dois. Achei uma borracha. Bem, acabou o tempo. Vamos conferir o meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não foi dessa vez que eu ganhei. Eu ganhei. Maria, eu tive uma ótima ideia. Que tal a gente escorregando a luna? Pode, João. Vou colocar aqui. Vamos escorregar. Vamos! Achei um. 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 Marisita! Marisita! No Marino! Deixa o mais esperto se eu não está ansiado, se gostou! Deixa o like se eu não está ansiado, se eu não pedi! Até o próximo vídeo!